Sempre tô tentando me encontrar, e aí eu acho uma coisa, e aí eu tô, eu falo, cara, aí eu começo a querer outra coisa, e eu falo, porra, será que eu vou conseguir de novo? E conseguiu de novo, né, cuzão? É, cara. Teve algum momento, antes de você chegar, nesse momento da inteligência limitada, teve um momento pra trás que você falou, porra, me perdi? Claro, várias vezes, claro, várias vezes. A pandemia, porra, eu fiquei... É que a gente não tava se contando... Bateu uma deprêmia, mano. Porra, bateu. Inclusive, cara, agradeço a você, a Nani falou muito bem, eu te mandei o link, cara, ela falou que você ligou pra ela na pandemia, você tá precisando de alguma coisa e tal. A Nani é uma pessoa que as pessoas precisam parar pra ouvir, tá ligado? A Nani People é o tipo de pessoa que você para pra ouvir e vai pra casa. E pensa. Aí você pensa tudo e fala assim, caralho. As pessoas que conhecem a história da Nani People, nunca mais vê ela da mesma forma, tá ligado? Porque você fala assim, maluco. Cara, eu não conheci, ela contou aqui. Essa pessoa já passou por tudo na vida. Eu amo a Nani, eu amo, eu tenho total respeito e eu sei que boa parte da minha personalidade foi vendo a postura dela perante situações extremamente sensíveis. E eu falei, caralho, mano, olha como é que reagiu essa pessoa, tá ligado? Eu quero ser essa pessoa que tem um amor na palavra, tá ligado? De poder falar, assim, uns bagulho e, tipo, ajudar, mano. Ô, a Nani, viada, a Nani me aconselhava. Porque eu era muito inconsequente, tá ligado, Vilela? Sempre me achei muito inconsequente, falava umas merda, eu ficava nervoso pra cair estressado, mano. Eu sempre fiquei muito estressado, principalmente, tipo assim, vamos supor, não ia bem num show. Nossa, mano, eu já me senti uma companhia de bosta, tá ligado? Eu falava assim, ah, mano, eu não quero falar mais com ninguém, eu só preciso ir pra casa gritar e socar minha cama, tá ligado, mano? É mesmo, cara, eu nunca te vi assim. É, e, tipo, mano, todas as vezes que eu perdi a meia linha assim. Ah, eu vi uma vez, em algum lugar de festival, que você ficou muito puto, assim. Muito, muito, muito. E aí, várias vezes, porque eu tinha um grupo que era eu, a Nani, o Capela e o Sarro. E é difícil, né, Druta? Vamos concordar? Que nem, eu tô doido pra puxar um assunto chamado Fecha Show, que eu acho que você foi a pessoa que eu mais conversei sobre ser Fecha Show. Caralho, os quatro são Fecha Show. Coloca o Capela pra fechar, uma porrada. Sarro, uma porrada. Nani, uma porrada. Não tinha como eu mandar mal. Quando eu era médio, eu sentia muito. Por quê? Porque os três engolia, pai. Tá ligado? E eu não era tão experiente quanto os três. Olha a bagagem do Capela, porra, desnecessários. Olha o tanto de coisa de televisão que o Sarro e o Canani já fez. Porra, eu sou um moleque que tava começando a fazer, e eu tinha o meu texto, e aí quando eu vi, já era outro texto dos caras. Já era... Caralho, quanta experiência de pau que tá, porra. Eu me sentia pressionado, viado. Tá ligado? Eu me sentia pressionado pra caralho. Achava que tudo tava errado. Achava que tudo tava errado. Então, mas isso, como que era pra você, cara? Te atrapalhava ou te dava vontade de ser cada vez melhor? Então, dava vontade de ser cada vez melhor por causa que eu sou competitivo, tá ligado? E a minha competição, por mais clichê que seja, era assim, ó. Meu irmão, se você foi bem, eu quero ver como é que você vai ser quando você for ótimo. E depois do ótimo, o excelente. E aí, o foda pra caralho. Quando é que você vai ser foda pra caralho?